Você já pensou na possibilidade de existir um universo paralelo? Certamente parece loucura a gente pensar que existe uma ou mais realidades alternativas. Mas essa possibilidade não é nula. Além disso, quando a gente pensa em um universo paralelo, vem muitas possibilidades que abrem em nossa mente. Um exemplo é a chance de existirmos em várias delas ao mesmo tempo, sem que a gente perceba. Geralmente isso é tudo estranho e confuso. Ainda assim, existem muitas teorias que vêm ganhando atenção e estudos ao longo do tempo. Consequentemente, essas teorias podem ser verdadeiras. Primeiramente, uma dessas teorias apontam que o nosso universo pode existir dentro de um buraco negro. Apesar de estranho, essa teoria também pode se explicar em diversos fenômenos do espaço, assim como abrir uma possibilidade de existir infinitos universos paralelos e milhares de buracos negros. Segundo a teoria da inflação eterna, algumas partes do universo acabaram inflando rapidamente após o Big Bang e continuam ficando maiores gradativamente. Consequentemente, seria como se o universo em bolhas fosse se tornando em uma grande rede no espaço. Essa teoria dos universos paralelos pode ter as suas leis físicas diversas, uma vez que as realidades não estariam interligadas. Realmente, se acredita que existe esse universo, independente de que continue a existir. Segundo a teoria matemática, cada universo existe independente da sua estrutura e sendo que cada uma possui as suas próprias regras. Certamente você já ouviu falar em pessoas contando as suas experiências com fantasmas e provavelmente isso pode ser um argumento para essa teoria. Ela diz que depois da morte nós vamos para universos paralelos a fim de evoluirmos e resolvermos nossas pendências, vamos assim dizer. Em 1954, um homem chegou no aeroporto de Tóquio com um passaporte bem estranho. Ele estava registrado que ele era do outro país, de Tarrant. No entanto, o nome não constava em nenhum registro. O homem falava em diversas línguas e afirmava que seus pais se localizavam na Europa e que tinha muitos outros documentos para provar que ele existia. Ele acabou sendo preso e enquanto aguardava para ser transferido para a sala de interrogatório, simplesmente desapareceu sem deixar rastros. O mistério pode indicar que ele veio de um universo paralelo? Essa possibilidade não está descartada. Certamente você já sentiu o famoso déjà vu, aquela sensação que daquele momento que a gente está vivendo já aconteceu antes. O déjà vu consiste em antecipar o futuro, sabendo o que irá acontecer mesmo antes do fato. Além disso, também existe o alter vu, que é quando alguém se lembra de uma mesma história que você. Algumas teorias sugerem que sejam memórias guardadas de outras versões de nosso eu, que vivem em universos paralelos. A teoria de Hugues Everett, cunhada ainda nos anos 50, argumentava que existiam milhões de mundos paralelos. Consequentemente, o que acontece em nossa realidade está acontecendo simultaneamente em outras realidades alternativas por aí. A partir da mecânica quântica, essa teoria é mais aceita na comunidade científica. E aí, você acredita no universo paralelo? Em outras dimensões? Deixe seus comentários, a sua opinião. Se você não é inscrito no Sobrenatural, se inscreva. Você vai ver como é importante e interessante saber do mundo sobrenatural. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião também e dê a dica de que vídeo você quer ver aqui no canal. E até o próximo Sobrenatural. 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 Sobrenatural.